Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim gravar um vídeo muito legal, pelo menos pra mim, muito especial, que é falando sobre pele, um assunto que eu amo. E pra quem me segue lá no Insta, viu que eu fiz uma enquete perguntando pra vocês se vocês gostariam que eu trouxesse um vídeo que aborda assuntos sobre pele, sobre os meus cuidados, a minha rotina, os produtos que eu uso, do mais barato até o mais caro. E muitas pessoas pediram sim, porque se identificaram comigo. O meu tipo de pele é uma pele oleosa, acneica e sensível. Então eu tenho muito trabalho pra cuidar da minha pele. Qualquer coisa que eu passo me dá alergia, queima, coça. Então eu tenho muito, muito trabalho com essa pele mesmo, sabe? Eu tenho que sempre estar testando produtos novos pra não deixar a minha pele acostumar e ir sempre trocando, né? Então, bem chatinho. Se você se identificou comigo, já deixe seu like aqui pra mim, senão você vai esquecer de deixar o like no final do vídeo, tá bom? E já se apega aí nas dicas que eu vou te dar, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Insta, do meu Facebook. E você se inscreva no canal, pelo amor de Deus, não deixa passar essa oportunidade. Não deixa de estar aqui do meu lado, tá bom? Não deixa de se inscrever nesse canal maravilhoso, que traz dica boa, barata, que eu sei que você vai gostar, bom? Então se você não é inscrito, já se inscreva aí. E se você é inscrito, muito obrigada por estar aqui comigo, tá? Então vamos lá pra dica? Então eu vou começar a falar, tá? Eu vou falar aqui sobre sabonete, creme esfoliante, tá? Vou falar sobre creme de hidratação, creme de nutrição. Vou falar sobre vitamina pra pele. E vou falar sobre um creme pra passar antes da maquiagem, hidratante labial. Vou falar sobre um produto pra clarear acne, gente. Vocês têm noção? E ele também serve pra clarear espinha. Você tem noção? Maravilhoso. E também vou dar dica de dois protetores solares. E algumas vitaminas pra passar no rosto. É, vitaminas que eu falo no máscara. Tá bom? Então vamos lá? Bom, primeiro eu vou dar dica pra vocês de sabonete, tá? Eu tenho dois sabonetes que eles são líquidos. Por quê? Eu não gosto de usar sabonete em barra. Eu acho que ele acaba muito rápido. E quando você deixa um pouquinho de água ele já começa a derreter. Então eu acho que dá muito trabalho. E pra levar também em viagem é horrível. Então eu prefiro usar líquido, tá? Então assim, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é esse sabonete aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Estão, né? Ele é da Avenca. Ele se chama Acnede. Que é um sabonete anti-acne. E ele tem um efeito secativo. Ele dá uma controlada na oleosidade sem ressecar a sua pele. Então, tudo que a gente precisa, né? E além de ser bom, o bicho ainda é barato. Porque ele custa, gente, R$14,90. Então assim, melhor coisa. Ele é transparente, tá bom? Ele tem um cheirinho que lembra... Lembra mato, sabe? Quando você olha aqui dentro é que eu não consigo mostrar pra vocês, eu acho. Ó. Tá vendo que ele é amarelinho? Ó. E ele lembra... Chá, sabe? Mato chá. Ele é meio branquinho assim, mas quando você olha aqui ele é meio amarelinho. E ali, gente, é muito, 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 muito bom. Eu já usei que quando você vai na drogaria, quando você tá passando assim, aquela fila pro caixa, quando você olha tem aqueles sachezinhos. E aí tem um dessa marca que ele vem a máscara e vem um sabonete. E eu tinha testado. Só que na época que eu testei, ele fez muito mal pra minha pele. Porque eu não cuidava da minha pele antes. Eu cuidava, sabe? Mas não cuidava direito. Eu não tirava o sabonete... Eu não tirava a maquiagem corretamente. Eu passava um sabonete e achava que tava tudo maravilhoso. Eu já tinha tirado. E não é assim. A gente tem que sim passar o sabonete. Mas a gente tem que demaquilar a pele. A gente tem que passar uma água micelar. Tem que passar um hidratante. Tem que passar um protetor solar. E eu não passava nada disso. Até esse ano, se eu falar pra vocês... Acho que foi esse ano? É. Se eu falar pra vocês até janeiro que eu não passava protetor solar, vocês vão acreditar. Vocês vão me bater. Vamos, vamos. Porque, gente, eu nunca encontrei um protetor. Nunca até agora, né? Encontrei um protetor bom, sabe? Pra minha pele que não fosse pesada, não fosse oleosa. Até que eu achei essa maravilha. E achei em dose do... Então, vocês pera aí que eu vou te dar essa super dica, viu? E aí, gente, a minha pele, ela já é oleosa. Já tem tendência à acne. E ainda é sensível. Eu juntava tudo aquilo e dava aquela coisa maravilhosa. Que a gente não pode falar aqui, né? E eu ficava lotada de espinha, sabe? Ficava parecendo um choquito. Minha pele era horrível, gente. Eu me sentia muito mal. Eu sofria muito bullying, sabe? Na escola. Por conta disso. Porque a minha pele era realmente muito feia. Se eu achar foto, eu deixo aqui no final do vídeo pra vocês. E eu sofria demais. Até que eu comecei a ter mais vontade de pesquisar, pesquisar, sabe? E aí, eu fui vendo que eu poderia melhorar, sabe? Não passando produtos caros, comprando coisas caras. Com coisas baratas, você também consegue ter um bom resultado. E aí que eu comecei a me interessar sobre isso. E hoje em dia, meu amor, eu sou muito craque em falar de pé. Claro que eu não estudo sobre isso, mas eu falo com base no que eu pesquisei, no que eu passei, no que eu vejo muitas outras pessoas falarem, né? Então, esse sabonete aqui é o que eu tô usando atualmente, tô gostando muito. E o outro sabonete que eu tô usando, que tá lá em São Paulo, é o Aquitine, da Darol. Aquele, quando você vai na drogaria, que ele é laranja grandinho assim, sabe? O meu é o médio. Ele é muito bom, ele é muito cremoso. Ele não resseca a pele. Ele tem uma limpeza muito boa. Ele não arde. Ele não tem álcool. Então, é maravilhoso. Eu não posso passar nada de álcool na minha pele, que arde muito, queima. E ele é tudo maravilhoso. Esse aqui é R$14,90. O outro, ele é R$40,00. É um pouco carinho. Por isso que eu trouxe essas duas opções pra vocês, tá? Agora, eu vou começar a falar de esfoliante de pele. O que eu tenho é esse aqui, ó. Que é o Clear Screen da Avon. Você consegue comprar em qualquer lugar que tem uma revendedora, tá? Ele promete uma limpeza facial profunda. Ele é indicado pra pele oleosa e com acne. E realmente, ele limpa muito bem, não desobstrui os poros. Retira toda aquela camada de pele morta. Aquele sebo que a gente tem na pele. E ele limpa muito, muito bem, tá? Eu esfoliei a minha pele uma vez por semana. Cada um fala que é de um jeito, né? Tem gente que fala que é uma vez por mês, uma vez por semana. Eu não acredito que seja uma vez por mês. Porque assim, se você tem a pele oleosa, sua pele é seca, tudo bem. Mas se você tem uma pele oleosa, você vai deixar juntar todo aquele sebo pra fazer uma esfoliação uma vez por mês? Não tem como. Você vai ter acne. Então, não. Eu não sei se é o certo, como eu falei pra vocês. Mas na minha pele, o que dá certo é fazer esfoliação uma vez por semana. Se eu pudesse fazer todo dia. Mas como não pode, faça uma vez por semana e eu vejo bons resultados, tá? Esse produtinho aqui, ele é como se fosse gelo, sabe? Quando você pega e passa assim no rosto, ele fica, nossa, muito, muito gelado mesmo a pele. Você fica até agoniado, assim. Ele não arde, sabe? Mas fica aquele... Sabe quando você pega o gelo, assim, passa no rosto e tira? Fica aquele negócio assim que você fica agoniado. É igual a ele. Mas o resultado é bom. Ele vem em 75 gramas. E se eu não me engano, ele custa 12 e alguma coisa. É que ele dura pra mim um ano e meio, dois anos. Então, eu nunca sei o valor certo. Então, de esfoliação foi isso. Uma dica de demaquilante que eu tô usando, tá? Que eu acho que vocês não vão encontrar porque eu comprei esse aqui no Chile. Mas esse é muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar pela internet, comprem. Vale muito a pena. Ou então, se é esse que eu vou indicar, vocês podem usar a água micelar do L'Oreal. Ela é uma água micelar, mas ela ajuda a retirar a maquiagem. Eu, pelo menos, usava assim. Eu usei o rosa. O preto eu nunca usei, mas eu quero comprar pra testar. A que eu tô usando é da Petrizio. Que ela é uma marca italiana. Ela tem toalhas neloaquilantes, né? Essa é pra pele normal. Porque eu não achei pra pele nerviosa. E ela vem em 25 unidades. Ela contém aloe vera e ela é enriquecida com chás verdes e vitamina E. Ela é liberada de álcool e livre de parabéns. Então, ela é muito boa. Ela custou 5 reais. E eu acho ela maravilhosa. Eu tô usando desde quando eu voltei. E foi a única que eu compro, assim, de toalhinha mesmo. Que não queima minha pele. Porque as outras fazem um estrago. E eu tô com maquiagem. Toda vez que eu faço maquiagem, meu rosto fica coçando, sabe? Eu acho que eu tenho um pouco de alergia. É qualquer maquiagem que eu passei assim. E aí eu vou ficar coçando toda hora. Então, vocês não reparem. Agora eu vou dar dica de hidratantes, tá? Eu vou dar dica aqui de alguns produtos do cara o mais barato. Então, eu vou começar dando dica do produto da Nivea. Que tenho certeza que vocês já conhecem. Já usaram, mas não usaram. Já ouviram falar. Que é esse cremezinho da latinha. Eu tenho dois, tá? Eu tenho esse menorzinho. Que é pra levar na bolsa. E tem o maior. Que ficou em casa. Mas eu esqueci de trazer o maior. E aí eu tive que comprar esse aqui. Ele é muito pequenininho. Cabe na forma das mãos. Tanto como é que eu comprei hoje. Eu nem abri, ó. Ele tá fechado. Ele é um creme hidratante. Ele, pelo menos na minha pele, ele ajuda a hidratar. Ele ajuda a nutrir. E também ajuda a clarear um pouquinho. Porque se vocês pararem pra perceber, ó. Eu tenho aqui o queixo um pouco mais escuro. Porque por causa de produtos que eu usava, acabaram queimando a minha pele. E aí ela escureceu nessa parte aqui. E ele é o único que me ajuda a hidratar. Ó, que fala aqui. O creme mais tradicional do mundo. É para todos os momentos que sua pele precisa de uma hidratação especial. Que ajuda a manter a sua pele macia e suave. Aí fala aqui da precaução. Não é? Pre-pre-caução. Saiu. Que não pode ficar se espondo ao sol, né? E tudo mais. Isso a gente já sabe. Porque senão queima a pele. Então, um que eu indico muito, que faz muito sucesso no Instagram, é esse aqui. Ele é maravilhoso. Um outro que eu tenho, que lançaram há pouco tempo, também da Nivea, é esse creme aqui, ó. Que é o creme nutritivo. Que ele hidrata até 24 horas. Ele prepara a pele para receber a maquiagem. E ele tem uma absorção muito, muito rápida. E ele não deixa a pele oleosa. Mesmo quando você passa por baixo, para passar a maquiagem por cima da pele, ele não deixa a pele pesada. E como eu faço? Eu passo um primer. Por cima do primer, eu passo esse cremezinho aqui. Por cima do creme, depois que seca, aí eu venho com a base. E, nossa, ele é muito bom. Ó, o cheirinho dele é muito gostoso, a quantidade que tem. Eu uso muito creme, eu tô usando bastante ele. Eu uso uma vez ao dia. Esse aqui eu uso durante o dia. E esse, como é mais pesado, eu uso durante a noite. Só que eu intercalo, né? Eu não uso todos os dias. Esse aqui eu uso todos os dias, quando eu vou passar a maquiagem. Esse aqui eu não uso todos os dias, porque é só quando a minha pele tá precisando daquela hidratação boa mesmo, sabe? Um outro produto que eu tenho, também da Petrize, que eu comprei há pouco tempo. Foi esse creme nutritivo, pra usar na pele durante a noite, tá? E ele é muito, muito bom. Ele hidrata. Ele não tem o cheiro lá muito bom, né? Lá essas coisas, mas ele é bem gostosinho. Ó. E ele já tá... Gente, eu como produto. Só pode, porque eu uso muito produto. Esse aqui eu uso quase todas as noites. Ele também não arde a minha pele, não queima. Ele custou 30 reais num kit que veio um creme de hidratação pro dia, que eu dei pra minha mãe. Ele tem fator solar, com proteção 15. Veio esse aqui da noite. Veio um tônico, que também ficou em casa, que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. E veio um creme, que é pra tirar a maquiagem. Tipo assim, você pega, tá com a maquiagem, você vai passar o creme. Aí vai passar a mão assim, né? Pra amolecer a maquiagem. E aí você vem com o tônico e retira. O problema desse creme é que ele é muito pesado. Ele é muito oleoso. E a pele fica com aquele aspecto de sebo, sabe? Mesmo depois que você retira todo o produto. Então eu não gosto muito dele. Eu já nem trago. Mas esse aqui eu gosto bastante. Então se vocês puderem achar aí pela internet, vale muito a pena. Um outro produtinho que eu comprei há pouco tempo. Pouco tempo assim, uns 4 meses. É a vitamina C da Paiô. Ela tá bem apagadinha, porque eu uso muito. Eu fico pegando toda hora na mão e ela acaba... Como isso aqui é meio que um alumíniozinho, ela acaba aqui apagando, sabe a frase. Mas é a vitamina C da Paiô. Ela promete clareamento, mais antioxidação, mais firmeza, mais hidratação, mais luminosidade, mais colágeno e menos rugas. Ela é... Ela é indicada para todos os tipos de pele. Ela é carinha. Ela custa 70 reais onde eu moro, mas é um produto que vale cada centavo. E ó, ele parece ser pequenininho, mas você pinga uma gotinha e você já consegue espalhar no rosto todo. E o mais incrível é que, gente, eu juro por Deus, na minha pele, ele não deixa a pele oleosa. Quando você passa a mão assim, ó, ele dá aquele aspecto de veludo, sabe aquela pelezinha hidratada, macia. É muito, 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 muito bom. Então eu uso ele todos os dias antes de dormir. E às vezes quando eu não quero passar esse creme nutritivo antes da maquiagem, eu passo a vitamina C. Que pra mim dá o mesmo efeito. E o bom é que ele segura muito mais a oleosidade na minha pele. Então eu prefiro ainda passar a vitamina C do que o creme nutritivo. Mas os dois são maravilhosos. Outra coisa que agora vai ser carinha, que eu vou dar dica pra vocês, é esse cremezinho aqui da La Roche. Eu comprei também faz pouco tempo. Ele é um hidratante, regulador de sebo, antibrilho e ele fecha os poros dilatados, tá? Ele é concentrado e ele é um creme mate. Ele é matificante. Deixa eu ver aqui se tem em português pra eu lembrar pra vocês. Ó, aplicar de manhã ou de noite em todo o rosto, sobre a pele perfeitamente limpa. Evite a área dos olhos. Excelente base de maquiagem. Tipo assim, se você quiser passar ali antes da maquiagem, diz que ele é muito bom. Eu não testei assim, não sei se ele é bom pra isso. Mas referente à hidratação e à matificação, ele é nota um milhão. O problema é que ele é carinho. Mas pra quem poder comprar, vale a pena. Ele custa 150 reais, aonde eu comprei. E é salgado? É salgado. Mas gente, é uma coisa que é um investimento. Por exemplo, eu não sei pra vocês, mas entre cabelo e pele, eu prefiro muito mais investir na minha pele. Porque eu falei pra vocês, há muito tempo atrás, eu sofri com bullying. E isso me marcou muito, sabe? Então eu fico muito triste. Então, eu gosto de cuidar pra não voltar tudo aquilo de novo, sabe? Pra mim não me sentir mal. Hoje em dia eu me aceito do jeito que eu sou, me amo e pra mim é o que importa. Mas, né? A gente tem que se cuidar. Pelo menos, pra minha autoestima tá boa, a minha pele tem que tá não perfeita, mas quase perfeita. Então, o produto é esse aqui, ó. Você encontra em drogaria grande, tá? É com nome, né? Tipo, drogaria São Paulo. É farmácia assim. Com nome bom. E ele tem um cheirinho gostosinho, não é um cheiro forte, é um cheiro bem fraquinho. E ele é muito bom, eu super indico. Um outro produto que eu tô usando é esse... Até esqueci o nome. É o Mineral 89 da Vichy, que ele promete várias coisas. Uma delas, ele é um serum, na verdade, né? Pra tratar a pele, mas uma das coisas que pra mim ele dá super certo é usar como... Ah, esqueci o nome agora. Primer. Porque ele fecha muito os poros, então você consegue, tipo, passar a maquiagem por cima. Tipo, eu passo ele, aí depois eu venho com o creme de hidratação. Depois do creme de hidratação, aí eu venho com a maquiagem. Ele é muito bom e ele rende demais. Tem esse pequenininho e tem a versão maior. E aí o maior é muito mais caro, né? Esse aqui você encontra acima de 100 reais. Também carinho, mas que vale muito a pena. Deixa eu falar mais rápido que o vídeo já tá longo. Agora um produto maravilhoso que eu quero indicar pra vocês, que eu descobri há pouco tempo, é o Bio Oil. Esse produto, gente, ele é magnífico. Ele é um óleo especializado para o cuidado da pele. Ele é indicado para cicatrizes. Ele ajuda a melhorar a aparência da pele com cicatrizes, sejam novas ou antigas. Eu tô usando no rosto. Mas ele também pode ser usado no corpo. Ele clareia também, gente. Estrias. Eu não testei como é para clarear estrias. Eu uso aqui no meu rosto. E ele promete resultado depois de 3 meses. Como eu tô usando tem uns 4, 5 dias. Eu não sei se ele clareia, se ele não clareia. Mas o que eu posso dizer é que ele hidrata muito. Então vale muito a pena. Ele custou 35 reais. Quando você passa na pele, eu só passo durante a noite. Quando você passa, ele não deixa aquele aspecto oleoso, sabe? Ele é um óleo, mas ele não deixa oleoso. Se você passar, tipo, uma gotinha, você molha assim uma gotinha, passa assim o lado todo. Molha uma gotinha do outro, no queixo e na testa, no nariz. Pronto. Ou se você quiser passar 3 gotinhas, já dá para espalhar tudo. Ele é maravilhoso. Protetor solar, tá? Queria indicar esse aqui, que é o da Nivea. Ele é maravilhoso. Esse aqui eu falei para vocês, né? Ele foi 35 reais. Não lembro se eu falei. Esse aqui também, 35 reais. Ele é o Toxicondicinais. Protetor solar facial diário, com fator 30 de proteção. Ele não contém óleo, controla o brilho e previne o envelhecimento. Ele vem 50 ml. Ele realmente deixa muito seco. Ó, eu vou até passar. Ó, como é que tá aqui. Eu vou passar aqui só para mostrar para vocês. Ó. Ele deixa bem sequinho. Não fica pesado. Aquele aspecto, sabe, de óleo. Não deixa. Eu sou muito assim. Esse negócio de deixar pele oleosa, eu não gosto. Ó. Ele deixa bem sequinho a pele, ó. Então ele é muito bom. Eu sempre indico ele. Outro que eu descobri há pouco tempo também, foi esse aqui. Que é o da Natura. Ele é um... Ele é da... Eu não sei, fotoequilíbrio. Eu não sei se é a linha dele, eu não sei. Fotoequilíbrio facial. Ele é fator 60. É que 60 vezes mais proteção contra queimaduras solares e 20 vezes mais proteção contra o envelhecimento solar. Ele é um gel creme produtor. Ele é toque seco. Pele oleosa a mista. Eu vou passar aqui para vocês verem. Ó. Como tá. Vou passar uma gotinha aqui só. Ó. Os dois são excelentes, tá? Esse aqui da Natura, ele custou 50 reais. E eu ainda prefiro ele do que o Nivea. Os dois são muito bons. Mas como o outro tem um fator de proteção mais alto, eu gosto mais dele. Ó. Ó como ele fica sequinho. Ó. Então os dois são muito, muito bons. Tem uma diferencinha aí de preço, mas os dois são fáceis de encontrar. Você consegue encontrar em farmácia, em vendedoras da Natura, né? Outro produto que eu queria indicar para vocês são os protetores solares. Ou protetor labial da Nivea, ó. Eu vim indicar três, que são os que eu tenho. Eu tenho esse aqui há mais tempo, que é o Som Protect. Ele é fator 30, protetor solar labial resistente à água, ó. Eu uso mais ele do que tudo, gente. Geralmente eu misturo. Ó. Essa é a cor do bastão dele. E todos esses aqui custaram 15 reais. Esse aqui eu acho que foi 20, se não me engano. Esse aqui eu mostro, é o Amora Shine, protetor labial. Ó. E aí ele é com cor. Com cor e com cheiro. Ele é muito bom. É que eu tô de batons, então eu vou passar lá para mostrar para vocês. E um outro, ele não tem fator de proteção solar, tá gente? Ó. O outro que eu tenho é esse aqui, que é o Med Repair. Repar, Repair, sei lá. Ele tem proteção solar com fator 15. É um protetor labial. Esse aqui também é amarelinho, ó. Esse tem um cheirinho bem fraquinho, assim. Lembra os produtos da Nivea mesmo. Então, ó. Se eu não me engano, esse foi 20 e os outros dois foi 15. As últimas coisas que eu quero indicar para vocês são três máscaras de pele, tá? Que são essas aqui, ó. Eu vou mostrar uma a uma. A primeira que eu vou falar para vocês é uma... Ela é da Mato Verde Profissional. É uma máscara de vitamina C pura. Ela é testada dermatologicamente e ela contém filtro solar. Ela custou 5 reais. Foi 5 ou foi 4? Não me lembro. Ah, e a outra que eu comprei também foi essa daqui, que é a Gwyn Máscara. É acne, ação anti-acne e sebo-reguladora. Restaura a textura da pele, controla a queratogênese, estimula a renovação celular, acelera o processo de cicatrização e anti-envelhecimento. Ó. E a última, que eu queria indicar para vocês, é também da Mato Verde. As três são da Mato Verde. Que é a Show Pele Sem Vida. Esfoliação total da pele com microesferas. Testado. Ela é 3 minutos para limpeza total. Então, ela tem aquelas pedrinhas, sabe? Que você consegue fazer esfoliação. Então, são essas três máscaras que eu estou gostando de usar bastante no momento. Eu comprei em drogaria. Loja de cosméticos, você também acha. E elas são muito, muito boas, gente. Então, tudo que eu indiquei aqui é o que eu realmente uso. Nada aqui é ganhado. Tudo foi pago, tá bom? Então, mesmo que isso fosse ganhado, gente. Porque tem muita gente que comenta isso aqui. Ah, é ganhado, por isso que está falando bem. Não, é comprado. E mesmo que se fosse ganhado, eu só falaria bem se eu gostasse. Então, você pode confiar na minha palavra, tá bom? Então, tudo que eu uso aqui é maravilhoso. Pelo menos para mim. É muito bom. Se você já usou qualquer um deles, comenta aqui para mim. Que eu quero saber se você também testou. Se você usou e não gostou, me conta aqui também, tá bom? Se você tem algum produto que salvou a sua pele. Que foi maravilhoso. Comenta aqui que eu quero comprar para mim testar. Porque eu amo esse negócio de pele. E se vocês gostarem, deixem bastante like. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas ele ficou explicativo. E eu prefiro ter um vídeo longo que explique bem do que um vídeo rápido de 5 minutos, mas que sai uma porcaria, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês gostem dos produtos que eu indiquei. Se você tiver alguma dúvida, tem esses produtos lá no meu Insta também, com resenhas. É só vocês procurarem lá no feed. Então, já deixe seu like para mim. Deixe seu comentário. Diga se você gostou. Não esquece de avaliar o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não atinou o sininho, ativa, gente. E esperem pelo próximo vídeo. Que logo, logo vem outro. Se vocês gostarem, eu pretendo trazer um mostrando como eu cuido da minha pele. Tá bom? Então, um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.